Boa tarde, polícia. Me meteram uma caixa. Roubaram o meu baquido. Eles dão o baquido onde o moleque? Sim. Na resa da imposta, eles querem comer água. A amiga, saber que não batim vida com o povo. Lá mais, Deus. Lá mais. Lingo. Boa, bitch. Fumam no ar, mano se caiu. Tu sempre na faiu. Eu sou da tua laia. Ei, tu não passes. Deu uma cumpaya, ei. Até com o dela, nigga. Eu tô cumpaya, yeah. Fumam, ganha, venha, no ar. Bitch, eu tô high, no ar. Trope so high, olha que é isso que é high. I'm full of the drug on the stairs, goodbye. Be right to Dubai. Niggas, be putin' and ready to ride. Wally, 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 bitch. Mas saí minha mola. Doan que te quero levar, vai. Deflada em Dubai. Dragos e fós do wakili de esporte. Baguito do bike, só passa a castraça. Bitches don't tripping, hanga no sleeping. Bingo, ma squatty, cu dadu, compadre. Codini, cocaine. Ok. Na pari, in dams, co kenshi, step. Fumam, ganha, venha. Bitches, poza de no car. Fumam, ganha, venha. Bitches, já está a esbenja. We tripping, go tripping, so tako no ar. Body, ensofa, se tia. Body, ensofa, se tia. We tripping, go tripping, go tripping, go tripping, so faro sim tako no ar. Fumam, ganha, venha. Bitches, já está a esbenja. We tripping, go tripping, so tako no ar. Body, ensofa, se tia. Body, ensofa, se tia. We tripping, go tripping, go tripping, go tripping, so faro sim tako no ar. Bingo, ta, toma toda. Baquito, bozo, toma as tropas. Hoje nós desmola. Bate, bote, aceti, soja. Ice, shot, shot, ice. Vim de manhã, na maneira. Aga no ponto, baquito, no ponto. Me comparto, tempo louco. Ai, nem caixa pouco a pouco. Baby, chama venenoso. Break, já fica furioso. Todo patrimonio enoso. Carrofa, é cima, tempo, ano novo. Se passar, não vou tentar de novo. Porco, letra, que era, é sim, musica. Armas, é essa, moza, no mundo que logo. Bote, braa. Armas, é isso. Bicen, se está o esmagazá. Bên, trífie, go trífie, so faro sim tako no ar. Boli, se sopa, se haja. Boli, se sopa, se haja. Bên, trífie, go trífie, go trífie, go trífie, go trífie, so faro sim tako no ar. Transcrição e Legendas Pedro Negri